Bom dia, qual é a notícia? Bom dia, eu queria dar parte que o meu amigo sumiu já tem dois dias E eu fui na casa dele e eu não vi ninguém lá E eu perguntei de algumas pessoas, os cidadãos daqui dessa vila E eles disseram que não viu ele já faz tempo Mas ele saiu pra caçar ou ir naquela floresta ali? Talvez ele tenha sido atacado por algum animal Ou algum animal chegou a invadir aqui, eu não sei Ou ele caiu em algum abismo ou sei lá Na última vez que eu vi ele, eu e ele tínhamos saído do trabalho Aí ele tinha o costume de ficar de noite fora da casa dele Tomando ar, vendo a noite, vendo os animais e tal Só que aí, no último dia que eu vi ele, que foi dois dias atrás Eu tava saindo do trabalho dele, eu tava acontecendo com ele Eu entrei na minha casa e ele disse que ia dar uma passada por aí E depois daí no outro dia eu fui até o trabalho E não vi ele, sendo que ele nunca costuma faltar Ele sempre vai, quase ele não falta Só falta em, quando, quando, é, acontece alguma coisa Ele tá doente, sei lá É, aquela família de jumento ali, tá faltando um Ele sempre anda por aqui com dois filhotes Essa caverna aqui deve ter alguma coisa Vem aqui cachorro Vem, não tenha medo não Olha o tamanho dessa aranha, caramba O que esse vilhote de jumento tá fazendo aqui? Pera aí, ele é o mesmo daquela família Deve ser o segundo filho Ele tá ferido O que fizeram com ele? Quem amarrou ele aqui? Vou tirar ele daqui e levar pra família dele Vamos cachorro Fica aqui com sua família Vem, capitão Eu queria avisar que mais uma pessoa da vila sumiu E eu vi um filhote de jumento ali numa caverna Ele tava acorrentado e tava ferido Eu levei ele pra família dele de volta Mais de um dia já apareceu Então, uma plantação e um pouco As minhas animais tão sumindo da vila Inclusive, meu gato também sumiu da minha casa Esquisito Bom, chegou um aldeão Tipo, caindo em abismo Tipo, caindo em abismo Ou em alguma caverna e ficou preso E não conseguiu mais sair Eu não sei o que pode estar acontecendo Talvez seja isso A quinta pessoa desaparecida Eu acho que vou ter que pedir ajuda De alguns outros investigadores Vai procurar naquele campo ali Vai ver se achou alguma pista Vai Peraí que eu vou ver aqui O que que o meu cachorro tava latindo agora Ué, o que que foi cachorro? Tem um robô ali Vou me aproximar mais dele Tchau Quem é você? De onde você vem? Eu vim de uma vila do consultório Que era do meu papai Eu vim de lá Papai? Eu quero meu papai Meu papai é um sentida E quem é o seu pai? O que que ele fez? Como você foi criado? Como você chegou aqui? Me fala Qual é a vila de onde ele mora? E o que você tá fazendo aqui nessa vila? O meu papai disse que Eu tenho que destruir plantações Então eu tô destruindo plantações Então era você que tava destruindo as plantações, né? Onde você colocou o que restou delas? Eu joguei ela no rio Foi lá no pântano ali Elas afundaram E eu primeiro espaga sem elas Vou te prender aqui Vou ver o que podem fazer contigo Eu queria fazer uma queixa É que meu amigo Já faz uma semana que ele tá desaparecido Já tem três semanas E eu não vejo ele E ninguém mais viu ele Ele não viajou Não deixou Nem Nenhuma notícia E Todo dia eu venho aqui E ninguém faz nada Parece que não tem ninguém procurando E ele inventa uma desculpa Dizendo que ele Tão procurando E que Eles ficaram preso em algum lugar Foi comido por um animal O que? Alguém matou ele Senhor Nós estamos fazendo o máximo possível Já mandei investigadores Já mandei Outros guardas Já pedi reforços Para o desaparecimento Bom Eu fui ali atrás Naquele campo ali Que você disse E eu tinha um robô lá Eu fui lá com o meu cachorro Eu me aproximei do robô E fui perguntar dele O que ele tava fazendo aqui Ele não é daqui da vila E ele falou que Que um tal de papai Que diz que Eu acho que é o criador dele Ele disse que Que ele mora no laboratório Ou em algum lugar E ele disse que Esse tal papai dele Mandou ele vir aqui Nessa vila Destruir as plantações Que tem aqui E depois ele falou que ele Pegou essas colheitas Estraçalhou elas E Colocou ali naquele lago ali Naquele pântano Então Eu já tirei isso Vê se o seu robô Não tá mentindo Ele pode ter sido programado Pra mentir De repente A gente não sabe Se esse seu tio está Cureu o papel Pra Destruir as nossas plantações O que isso tem a ver Quem é que faria isso E por que Destruir a plantação Qual o problema Com a nossa plantação As nossas plantações São uma das melhores Desse estado Elas Transportam Para as outras vilas Com o maior trabalho Por que fariam isso Bom Eu vou analisar isso Amanhã Porque Já tá Escurecendo E Meu cachorro já tá Ficando cansado E eu também Eu vou ver isso amanhã Tá bom Então espero que Não venham mais Reclamações Então já vou Até amanhã Eu queria fazer uma queixa É Após o meu primo sumiu Ela foi destruída Tchau Não vai entrar não, cachorro. Tá bom, então. Fica aí, mas toma cuidado. Já amanheceu. Eu vou procurar mais pistas. Vamos lá, capitão. Atrás de mais pistas. Vamos. Ué, pra onde você foi? Capitão? Capitão, pra onde você foi? Ele não tá aqui. Vou falar com aquele robô. Bora, fala onde tá meu cachorro. Fala agora. Eu vi ele correr atrás de um cara, com um testado. Ele correu em direção àquela floresta ali, ó. Quem era esse cara que tava com essas armas? Me fala como ele era. Eu não sei. Eu só sei que ele tava amarrando um cidadão dessa vida aqui. E ele saiu correndo. E o seu cachorro foi atrás. Eu espero que eles não estejam muito longe. E o seu cachorro foi atrás. Fala agora. Amém. Amém.